Olá senhoras e senhores sejam muito bem-vindos para mais uma gravação de um apartamento que tá entrando para venda e eu tô um apartamento de dois quartos sala cozinha banheiro é uma metragem de 56 metros quadrados é um espaço bem bacana aqui para a região do Jorge em São Luís e ele tem uma uma varanda também vamos dar uma olhadinha na varanda aqui ele tá no primeiro andar não tem elevador tá aí passando uma moto aqui fazendo um barulhinho mas já foi embora que vai ficar bom aqui a minha voz o meu áudio se você não for inscrito aqui no canal se inscreve ativa o sininho que você vai ser notificado todas as vezes que eu publicar um vídeo ou algum vídeo de dicas informações aqui no meu canal do YouTube tá bom esse apartamento está pronto para morar tá aqui a porta porta de entrada por onde você vai entrar no seu novo imóvel no seu novo apartamento ele está aqui na Avenida Jacob Osbaldo todas as informações vão estar na descrição do vídeo tá vamos conhecer aqui a cozinha tem esses armários já tem janelas aqui é de ventilação e ela integrada com área de serviço um espaço bem grande com ventilação aqui também então fica bom aí para secagem de roupa área de serviço aqui tá bom eu quero mostrar para vocês aqui agora os dois quartos e o banheiro é por esse corredor aqui na frente que vocês estão vendo agora ali na frente já é o banheiro com ventilação natural também e aqui a esquerda os dois dormitórios tá bom o apartamento pode ser financiado aquisição à vista aqui é o primeiro quarto ele não tem planejado nos quartos então você tem a possibilidade a opção de fazer móveis planejados tá e fazendo do seu jeito do seu gosto aqui é o quarto de casal tem esse guarda-roupa que não fica então ele não vai estar planejado como eu disse e aqui o banheiro um espaço bacana também um box de vidro tem a janela aqui com ventilação natural tá bom como eu disse para vocês todas as informações estarão aqui no na descrição do vídeo e se você gostou o que que você achou desse apartamento deixa o seu comentário aqui se você conhecer alguém que tá querendo comprar fazer um investimento enfim compartilhe esse vídeo tá valoriza aí o meu trabalho me ajuda e seja um canal de benção aí para um amigo um familiar ou parente tá querendo comprar o seu imóvel ou mesmo para investir no mercado imobiliário tá bom galera um abraço e até o próximo vídeo